Decreto Legislativo nº 132-2010, concede título de cidadã cangossuense. João Luiz Benso André, presidente da Câmara Municipal de Vereadores do Estado do Rio Grande do Sul, no seu artigo 1º diz, fica concedido o título de cidadã cangossuense à senhora Jane Maria Guerra da Cunha, por sua destacada atuação em favor do município de Cangossu. Sala de Sessões, 11 de junho de 2010, assinado pelo presidente João Luiz Benso André, secretário Miratã Cardoso Rodrigues. Concede título de cidadão cangossuense. Decreto Legislativo nº 131-2010, seu artigo 1º diz, fica concedido o título de cidadão cangossuense ao senhor Ingo Fensky, por sua destacada atuação em favor do município de Cangossu, nas áreas sociais, assistenciais, comunitárias, religiosas, políticas e agrícolas. Cangossu, 1º de junho de 2010. Então, a partir de agora, nossos cidadãs cangossuenses de fato e de direito. Aplausos.